Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola. Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, porque tem jogador muito importante da equipe do Galo podendo estar de saída da cidade do Galo, mano. E trata-se do Igor Rabelo, que mais uma vez vem sendo especulado pelo futebol europeu. Dessa vez, a equipe que está de olho aí no zagueiro de 24 anos é a Roma da Itália, mano. Isso mesmo, a Roma da Itália, mais uma vez aí demonstrando o interesse em contratar o zagueiro Igor Rabelo do Atlético Mineiro, que chegou aí recentemente ao clube, chegou no início do ano, depois de uma longa novela aí, depois de uma longa negociação com o Botafogo. O Igor Rabelo chegou ao Galo aí no início desse ano e já foi especulado para sair do clube duas vezes, mano. Essa é a segunda vez que ele está sendo especulado aí para sair do clube, mano. A Roma aí está tentando contratar zagueiros lá da Europa também, trata-se do Alderweald, que joga no Tottenham, do Lovren, do Liverpool, enfim, vários outros zagueiros. E o nome do Igor Rabelo foi colocado no meio aí dessa lista de possíveis novos reforços da equipe da Roma, mano. Como todo mundo sabe, o Igor Rabelo chegou para a equipe do Botafogo aí, para a equipe do Atlético, desculpa, junto ao Botafogo, por cerca de 13 milhões de reais na época lá, o Atlético pagou para o Botafogo e também emprestou o zagueiro Gabriel para a equipe carioca. Então o Botafogo cedeu 70% dos direitos econômicos para o Atlético Mineiro e os outros 30% ficaram aí nas mãos de luvas, de empresários, enfim, essa burocracia toda. Então agora a Roma chegou aí e está disposta a pagar pelo Igor Rabelo cerca de 10 a 13 milhões de euros, que tratam-se aí de 43, 45 milhões de reais. Então o Atlético Mineiro lucraria bastante com a venda do Igor Rabelo, só que na minha opinião perderia um ótimo zagueiro, que é esse tal desse Igor Rabelo. É um zagueiro que vem se mostrando ser um zagueiro muito eficaz, muito eficiente na sua posição e eu acho que ele é uma peça fundamental para essa equipe do Atlético Mineiro para o restante da temporada. Então perder um zagueiro da qualidade do Igor Rabelo agora seria muito ruim para essa equipe do Galo, porque teria que ir atrás de uma peça de reposição para colocar no lugar do Igor Rabelo. E agora eu acho que não tem como, mano, eu acho que no Brasil hoje não tem um outro zagueiro para poder disputar ali com o Igor Rabelo na equipe do Galo. Eu acho que ele é um ótimo zagueiro, na minha opinião, para o Atlético Mineiro perder esse zagueiro hoje seria muito ruim. Então eu acho que a diretoria deveria manter ele, pelo menos até o final do ano, mano. Mantenha o Igor Rabelo até o final do ano, virou a janela de transferências, vai lá. Se puder vender, vende e contrata um outro zagueiro, pelo menos do mesmo nível, mano, para não sair perdendo também, né. O Atlético tem o Léo Silva lá, só que o Léo Silva também está meio que aposentando, está meio que querendo parar em jogar futebol. Já está com uma idade um pouquinho mais avançada e eu não sei se ele aguentaria essa temporada inteira jogando como titular pela equipe do Galo, mano. Então tem que colocar tudo isso na mesa, tem que ver tudo isso, tudo o que está acontecendo para depois vender o Igor Rabelo. É uma grande quantia de dinheiro, é muito dinheiro sim, o Galo iria lucrar quase 30 milhões em cima do Igor Rabelo. Só que eu acho que não é o momento ainda, eu acho que deveria segurar um pouquinho mais esse zagueiro, que é um bom zagueiro e que vem ajudando bastante a equipe do Galo. Então, na minha opinião, segura pelo menos aí até o final do ano. Até porque, mano, a janela de transferência internacional fechou, se eu não me engano, na quinta-feira, de quarta para quinta, fechou a janela de transferência internacional. Então o Atlético teria que contratar algum zagueiro nacional, mano, daqui de dentro do Brasil. E eu acho que hoje, aqui no Brasil, não tem um zagueiro à altura do Igor Rabelo para estar podendo disputar essa posição aí com esse zagueiro do Galo, que é um zagueiro muito bom. Então a Roma especulando o Igor Rabelo aí e o Galo pode perder esse jogador importantíssimo aí nos próximos dias, cara. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, demorou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.